Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o Brasil gerou 1 milhão e 100 mil empregos com carteira assinada no ano passado. O setor de serviços, como restaurantes ou hotelaria, por exemplo, liderou a abertura de novas vagas. Pessoas com deficiência já podem pegar financiamento com juros mais baixos para adaptar moradias. E ainda, profissionais de segurança vão ter adicional de periculosidade no valor de 30% do salário. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!